Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal O nosso tema é como vai ser a sua semana Como vai ser os seus próximos 7 dias Então você vai fazer a sua escolha e vamos descobrir como será os próximos 7 dias, tá pessoal? Tudo o que vai acontecer nos seus próximos 7 dias Traz a sua energia pra cá, tá bom? Desde já quero lembrar vocês da nossa promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Desde já agradeço a todos que estão participando e vamos para as opções Opção 1, Iemanjá Opção 2, Ogum Pra quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa Opção 3, Oxosse E opção 4, Inhansã Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Mentaliza a pessoa que você gosta Traz a energia dessa pessoa pra cá E vamos dar início A nossa tiragem do dia de hoje, tá bom? Deixe no comentário o que você acha do canal Deixe o seu nome para participar do sexto de orações E vamos dar início Não conseguiu fazer a sua escolha Eu vou dar uma pausa no vídeo, tá? Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opa, esbarrei aqui Já está tudo certinho Primeira opção, amanhã e manjá Vamos ver O que vai acontecer na sua semana aí Nos próximos sete dias, tá bom, pessoal? O que vai acontecer nos seus próximos sete dias Canal Enigma do Oriente Eu sou Ivo Silva Gratidão a todos que aqui estão A doiar, minha mãe e manjá Vamos ver Seus próximos sete dias Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? À medida que o canal cresce Quem ganha são vocês Vamos lá pra quem escolheu a opção número um Da mãe e manjá Que vai acontecer nos próximos sete dias pra você aí Lembrando que é uma tiragem generalizada Se não combinar com você Faça uma consulta particular, ok? Simples assim Mas olhe nos comentários Tá acontecendo pra muita gente Graças a Deus Bom, pra quem escolheu a nossa querida Mãe e manjá Os próximos sete dias Como será os seus próximos sete dias? Bom, eu vejo o seguinte Muitas pessoas que escolheram esse montinho aqui A opção número um da mãe e manjá É pra quem já teve relacionamento com uma pessoa Essa pessoa que você teve um relacionamento É uma pessoa que quer te reencontrar, tá? Vem aqui uma energia de reencontro Você e essa pessoa vão se ver De alguma forma Vão se reencontrar Essa pessoa aqui é uma pessoa que quer pelo menos a sua amizade E eu vejo a sorte ajudando, tá bom? Ajudando você e essa pessoa a se reencontrar Vai ser uma coisa ao acaso Mas pra muitos que escolheram essa opção Vocês vão se reencontrar Essa semana é uma semana Que marca aqui que você está esperando notícias Dessa pessoa já há algum tempo, tá bom? E essa notícia sim, virá É uma pessoa que você tem apego Uma pessoa que você ainda gosta E essa pessoa também gosta de você Eu vejo que essa pessoa Pra algumas Ela pode estar assim com uma outra pessoa Pode se tratar aqui de um triângulo amoroso Onde você ainda goste dessa pessoa Pra quem não é triângulo Desconsidere essa informação Você e essa pessoa sim Vão ter uma oportunidade de estar juntos novamente De se ver, de se reencontrar É uma pessoa que há um bom tempo Parece que ela está Num cantinho dela Buscando ter mais sabedoria das coisas Mudando a opinião dela Ou a forma que ela tem De pensar as coisas, tá? Agora que essa pessoa está se sentindo mais segura de si Mais segura da situação Vejo ela tomando sim algum tipo de atitude Relacionada a você Qual tipo de atitude, Igor? Pra muitos aqui Além do reencontro Haverá um reinício Haverá uma estabilidade amorosa entre vocês Por quê? Essa pessoa está com a visão diferente E sim Tem sentimentos por você É uma pessoa que hoje Ela carrega Ela vibra uma energia De capacidade De resolução dos obstáculos Ou seja Essa pessoa hoje Ela está mais forte Está com mais sabedoria Com mais energia Para resolver qualquer tipo De obstáculos Que possa sim Estar atrapalhando vocês E acabar de vez Com essa finalização Que muitas pessoas aqui Não se falam mais Estão distantes Uma das outras Essa pessoa aqui E você Para a maioria das energias Vocês terminaram o relacionamento Mas essa pessoa Vai retornar Vocês vão se encontrar do nada Tá bom? E esse reencontro Pode possibilitar Para muitas pessoas aqui Uma nova oportunidade Para vocês realmente Consertarem as coisas Vejo que há uma separação Há um afastamento Momentâneo Tá bom? E vocês vão sim Resolver isso Pode ter certeza Que vocês vão resolver Essa situação Essa energia aqui Para o número 1 Se não combinou Com a sua energia Faça uma consulta Particular WhatsApp 2199 703 7548 Ou participe Da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação De áudio Pelo WhatsApp Tá pessoal? Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalho Deixe o seu nome Para a corrente de oração Para que a mãe Amanjá Abençoe seus caminhos Abençoe a sua vida Essa foi a energia Da semana Para quem escolheu A opção número 1 Quero mandar alô Para todo mundo Que está curtindo o vídeo Todo mundo Que tem participado Do canal Direta ou indiretamente Ok? Coloque o nome Das pessoas Que você ama Coloque o nome De todas as pessoas Que estão De certa forma Nos seus caminhos As pessoas Que você tem amor Né gente? As pessoas Que você tem sentimentos Vamos para a opção Número 2 O nosso querido Pai Ogum Essa é a opção Número 2 Para quem já teve Qualquer tipo De relacionamento Também com essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá E vamos ver Como vai ser Os próximos 7 dias Entre você E essa pessoa Mentaliza essa pessoa Por favor Salve Ogum Vamos ver aqui A energia Do meu pai Ogum Para essa semana Tá bom? Como vai ser A sua semana Na área do amor Mentaliza Sua vida amorosa Canal Enigma do Oriente Vamos ver Como vai ser A sua vida amorosa Próximos 7 dias Para quem escolheu A opção Do nosso querido Pai Ogum Então pessoal Para você que escolheu A opção número 2 Do nosso querido E poderoso Pai Ogum Os próximos 7 dias Na área amorosa Bom Para muitos aqui Nos próximos 7 dias Haverá uma sorte grande Acontecendo Nos seus caminhos amorosos Eu vejo Uma nova oportunidade Ou uma pessoa nova Surgindo nos seus caminhos Tá? E isso vai exigir Que você tome Algum tipo de decisão Por quê? Uma pessoa do seu passado Também volta Querendo você Independente dessa energia E eu vejo você Vivenciando um relacionamento Sério Tá gente? Aqui quem escolheu Esse montinho Vai viver um relacionamento sério Só que tem duas pessoas Aonde você vai ter que escolher Uma delas Tem um novo amor E também tem alguém Do seu passado Que vai realmente Tentar ter uma estabilidade Com você E a pessoa nova Vem trazendo para você Um florescer no amor Vem trazendo oportunidade De você ter uma transformação Na sua vida Você vai ficar balanceada Porque você Vai se envolver Com a pessoa nova E vai mexer muito Com a sua mente E a pessoa antiga também Vai querer essa reconciliação O certo é que você Vai passar por uma transmutação Aonde isso vai te fazer muito bem Aonde a sua energia Realmente vai melhorar bastante Vai melhorar bastante E isso vai fazer você Ter um certo Equilíbrio maior Da sua vida Uma autoconfiança maior Eu vejo aqui Muito desejo Eu vejo essa pessoa do passado Tomando coragem Para tomar a iniciativa E tentar sim A reconciliação com você É uma pessoa Que ela está buscando força Para poder agir E vejo que não vai demorar Ela vai agir com rapidez Porque existe aqui Um sentimento por você E uma ligação muito forte Entre vocês Vejo aqui essa pessoa Tentando equilibrar as coisas Não consegue te esquecer Tem muito sentimento por você E pretende vir Propor um novo ciclo Uma nova oportunidade Mas lembrando Que você Que escolheu esse montinho Vai ficar entre duas pessoas Essa outra pessoa Vai mexer muito com você também Então Agradeça ao Pai Ogum E boa escolha Para quem não tinha nenhum Na falta de um Agora você vai ter duas pessoas E isso é uma coisa Muito legal Deixe o seu nome aqui Na corrente de orações Agradeça ao Pai Ogum Bote o nome das pessoas Que você gosta No sexto de oração Tenha fé Acredite no que está sendo falado Para que chegue até você Com total rapidez Muito boa essa opção aqui Agora Quero lembrar vocês Também da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp É o 2199 703 7548 703 7548 703 7548 Agora é a terceira opção Do nosso querido E poderoso Pai Ochosse Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Tá Vamos ver como vai ser A sua semana no amor Gente Mentaliza isso Os próximos sete dias No amor Lembrando a vocês Que fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Também O canal É o Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão Gratidão Vamos para a opção 3 Do nosso querido Pai Ochosse Salve Pai Ochosse Vamos ver Com o Pai Ochosse Aqui Mentaliza E vamos ver Como será A sua semana no amor Lembrando que É para quem nunca Teve nada É uma pessoa nova Uma amizade antiga Alguém que você Está tendo interesse Agora Canal Enigma do Oriente O canal Da coruja Bom Para você Escolher a opção 3 Do nosso querido Pai Ochosse Vamos ver Aqui Como vai ser A sua semana Na área Amorosa Então O pessoal Que escolheu Aqui a opção 3 Como vai ser A sua semana Na área Amorosa Bom Na área Amorosa Vejo que vai ser Uma semana De muita Movimentação Eu vejo aqui Você que está Conhecendo Uma pessoa Essa pessoa Ela já deseja Ter um sucesso Com você Deseja agir Com rapidez Para que essa Situação de vocês Possa evoluir Essa pessoa Está encantada Com você E ela acredita Que o objetivo Vai ser conquistado Qual o objetivo Dessa pessoa Ter uma conversa Com você Onde possa realmente Falar para você O que ela quer Essa pessoa Te vigia Vai te procurar Vocês vão conversar Essa pessoa Vai demonstrar Mais interesse Em você É uma pessoa Que vai se permitir Sair da tristeza Para poder realmente Ter um relacionamento Com você Essa pessoa Está esquecendo Está esquecendo O passado de vez Para poder fazer Essa transição Ela vai enterrar Uma história De vez Para poder renascer Para o amor Aí sim Ela vai se jogar Nos seus caminhos E vai ter um começo Criativo Essa pessoa Pode ser mais jovem Que você Na idade Ou no pensamento Essa pessoa Aqui tem sentimentos Por você E logo Ela vai trazer Notícias fresquinhas Para você Que você vai ficar Muito feliz Para quem escolheu Esse montinho Aqui Vocês vão ter Envolvimento Sim Muita paixão Muito amor Muito desejo Sexual Também Você e essa pessoa Realmente vão vivenciar Uma história Por quê? Essa pessoa Tem muito desejo Por você Acredita Que você também Possa estar tendo Por ela E vejo vocês Tendo um entrelaço Maior Eu vejo vocês Se envolvendo De vez Com essa pessoa E essa energia Ela se propagando Cada vez mais Ou seja Essa pessoa Que está nos seus caminhos Realmente Para te completar Não tenha dúvidas Essa pessoa Essa pessoa até poderia Ficar com outras Tem outras opções Porém Você mexe com a cabeça Dessa pessoa E essa pessoa Gosta de você Para algumas situações Essa pessoa Pode ser casada Ela está se separando Para poder se Sente assumir Coloque Tudo aquilo que você quer Para que o pai Ou só Se possa trazer Até você Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E gratidão Opção 4 Nunca teve relacionamento Com essa pessoa Vamos ver Como será A sua semana No amor Em relação A pessoa Que você gosta Tá pessoal Seus próximos 7 dias Na área amorosa Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Mentaliza Traz energia Dessa pessoa Para cá Você que está Conhecendo alguém Está aquele clima Gostoso Vamos ver Aqui agora Pessoal Para você Que escolheu Aqui a opção 4 Da mãe Ansan Bom Essa semana Essa situação Vai ser resolvida Com rapidez Também Igual a número 3 Eu vejo Uma evolução Muito positiva Para você Alcançar O que você deseja Em relação A pessoa Ó Essa carta Indica a paixão E romance No ar Período de vitórias Ou seja Se você quer Vivenciar Uma vida amorosa Ao lado dessa pessoa Quer ficar com essa pessoa Isso será feito Eu vejo Uma comunicação Mais forte Entre vocês Uma movimentação Uma atração Essa pessoa Já te deseja muito Vejo novidades Notícias inesperadas Que vão fazer Vocês realmente Terem algo a mais Essa pessoa Vai agarrar A oportunidade Para ter um relacionamento Com você Muito desejo Muitos aqui Vão receber um convite Para sair com essa pessoa Essa pessoa aqui Vejo que vai se comunicar Vai retribuir O seu desejo Vai sentar E conversar E conversar com você Para que vocês Possam sim Deixar essa oportunidade Crescer Para que aconteça O que vocês estão Planejando Um relacionamento Essa pessoa Está apegada A você Não tira você Dos pensamentos Eu vejo você Tendo vitórias Eu vejo você Ficando com essa pessoa Momentos favoráveis Chegando aí Essa pessoa Essa pessoa Ela acredita muito No seu No que você sente Nos seus sentimentos E ela acredita Que o momento É o ideal Para vocês Terem envolvimento Essa amizade Aqui para muitos De vocês Vai sim Virar um relacionamento Onde vocês Vão se entregar E vão ser correspondido Tá bom Por mais que você Também não acredite Muito na sua vida amorosa Sua vida amorosa Vai dar um up Muito grande Eu vejo Você estar solteira Por pouco tempo Porque essa pessoa Aqui Realmente Vai querer assumir você Vai querer ter Uma relação com você Onde vocês vão ter Sim Um equilíbrio emocional Muito grande Então aproveite Desde já Agradeça a Yansan Por essa graça Entendeu? E Seja feliz Com essa pessoa Que tanto você quer Essa pessoa Sim Ela vai te completar E vejo aqui Uma felicidade forte Para vocês Então Agradeça Agradeça a mãe Yansan Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E gratidão A todos vocês Que fazem Do nosso canal Esse grande sucesso Agradeço a todos vocês Agradeço a todos vocês Agradeço a todos vocês Obrigado.